Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo de unboxing. Quem já assistiu os outros vídeos sabe que eu tenho a loja virtual lá no site da Avon, no espaço virtual no site da Avon, e o pessoal aqui em casa compra por lá, né? De vez em quando. E não sei se vocês viram, quem acompanha o Instagram deve ter visto que tem muita promoção, né? E fora os produtos que estão na promoção, tem o cupom de desconto, né, especial na minha loja virtual. Então, tá tendo lá uma promoção, quem viu lá, eu deixei o tutorial no feed, né, que já são produtos com até 60% de desconto, e daí, né, a Avon disponibilizou um cupom extra, né, de mais 20%, ou seja, alguns produtos podem chegar até 80% de desconto, né, então compensa bastante. E ele fez o pedido na... Não foi na segunda, foi no domingo, no domingo à noite, tava pedindo pra mim algumas coisas, né, e ele fez a compra lá. Aí fez a compra e chegou, hoje é, fez no domingo, não é um dia útil, né? Hoje é terça-feira, gente. E a caixa já chegou. Rapidinho. Por isso que eu falo, gente, comprar na loja virtual compensa demais. Olha a faca! Compensa demais porque chega muito rápido. Essa coisa de você ficar esperando fechamento de campanha, fazer o pedido pela revista, demora, né? E tem essas vantagens, né? Tem umas promoções que não tem na revista, eu tô tirando a nota fiscal da... Não repara no barulho, não. É ao vivo aqui o negócio. Eu vou abrir a caixa. Diz que chegou hoje, né, quando eu tava fora na loja trabalhando. Abri. Tá, vamos ver aqui. Ué? Ah, tá. Ai, que susto. Tá, vamos ver o que que foi pedido. Garrafinhas de água, foram três. Depois eu vou falar o preço pra vocês. Três garrafas. Pra se hidratar, né, meu povo? Tem que se hidratar. Ele pediu um óleo de massagem corporal. Esse é pra fazer massagem em mim, tá? Cheirozinho. Gostei. Liste daqui. Depois eu vou ver os preços, tá? Esse é o creme hidratante da linha Encanto. Este aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Esse é pra mim mesmo. Ele ia fazer a compra, daí eu falei, posso colocar um hidratante pra mim? Pode. Se pode, pode. Este é meu. Eu vou abrir pra cheirar. Rapidinho aqui, tá? Eu não quero que o vídeo fique muito longo, né? Porque se não... Jesus! Deixa eu cheirar, deixa eu cheirar. Passar um pouquinho aqui. Não, não é hidratante não, gente. É o esfoliante corporal esse aqui. É. Eu acabei não pedindo uma hidratante. Esse aqui é um esfoliante. Verdade, verdade. Perdão. Esse é o esfoliante corporal. Hum, interessante. Que esse aqui é pro banho, tá? Né? Aquelas partes que você quer dar aquela esfoliadinha, deixar mais macio, hidratado. Igual cotovelo, joelho. Essas partes mais ressecadinhas, né? Bem cheiroso, hein? Esse eu não conhecia ainda, ó. Da linha Encanto. Linda e expiradora. Violeta cremosa. Esfoliante corporal. Ó. Eu dei uma passadinha aqui, não enxaguei, obviamente, né? Foi só pra sentir o cheiro. É, eu acabei não pedindo um hidratante. Vou testar. Pediu também isto, uma marmita. Ela é dois andares, tá? Tem tampas individuais. Pra levar marmitinha pro trabalho. Marmitinha. E esse conjuntinho aqui com três tabuinhas e mais o suporte pra elas. Aí fica uma, duas, três. Três tábuas de cores diferentes, né? Que daí você usa pra diferentes finalidades. Por exemplo, a vermelha pra cortar carne. A verde pra verduras, essas coisas. E essa aqui pra frutas. Né? Bem bacana. Bem bonitinho, né? Tá dentro do plástico. Eu não vou abrir agora pra vocês verem. Mas são três tábuas. Bem firmezinho. Tá? E foram estes os produtos que pegou na promoção. Três garrafas de água. O óleo corporal. Esfoliante corporal. As tábuas e a marmita. Gente, olha só. Cada garrafa. Que essas garrafas aqui são de quinhentos ml, gente. Quinhentos ml. Cada garrafa dessa aqui saiu na promoção por sete reais e quatro centavos. Cadê? A marmita de dois andares, ele usou o cupom, tá? O quero vinte. A marmitinha aqui saiu por... E é bem grande, gente. Bem grande. A gente leu ali os... As especificações. Mas cabe muita coisa aqui, né? Uma marmitinha não. Uma marmitona. Olha. Dois andares. Bem bonitinha. Aí, ela saiu por... Trinta e quatro e noventa e nove. Mas ela já estava na promoção por mais. Aqui é com desconto já. O kit de três tábuas saiu por vinte e nove e noventa e sete. E o óleo corporal... Cadê ele, Jesus? O óleo corporal saiu por vinte e cinco e noventa e nove. E o esfoliante corporal... Não, tá errado. É vinte e cinco e noventa e nove. E o esfoliante corporal saiu por vinte e seis reais e vinte e quatro centavos. Ou seja... Gente, olha. Tá tudo muito barato. Compensa. Sabe? Você tá precisando de uma garrafinha pra carregar água. Eu vou abrir essa daqui porque essa daqui é a minha. As outras duas. Uma é dele e outra da minha filha. Olha. Aí tem... Ó, esse daqui não é... Não é... Nenhum tipo de tecido. Vai ser um silicone, tá? Eu já tive uma garrafa dessa, diferente. A minha era maior. Esqueceu dentro do carro, assim, na frente e embaixo do sol derreteu a minha garrafa. Olha, gente. Por... Se você usar o cupom quero vinte, essa garrafinha aqui, ela tá oito e oitenta lá, se eu não me engano. Aí com o cupom ela vai sair sete reais e cinco, quatro, cinco centavos, gente. Compensa demais, olha. Tá? Fora que tem um monte de coisa. São mais de oitocentos produtos nessa sessão. Lá, na outra plataforma, lá no Instagram, eu fiz um vídeo com um tutorial bem simples, tá? Te explicando aonde é essa sessão no site, como que você faz pra comprar e como faz pra usar o cupom de desconto, tá, gente? Compensa demais. Gente, lá eu vi que tem calçado por um preço bom. Tem muita coisa. Tem um pouquinho de cada coisa, de cada sessão. Por exemplo, tem do casa e estilo, tem de corpo e banho, alguma coisa acho que de perfumaria tem lá também. Gente, tem muita coisa. Compensa demais mesmo, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo diferente, né? Compras feitas pelo meu espaço virtual, pelo pessoal aqui de casa. Quiseram aproveitar a promoção e pegaram algumas coisinhas. Chegou rapidinho, gente. A compra foi feita domingo à noite. Foi enviada ali pelo site domingo à noite. Hoje é terça-feira, chegou rapidão. Aproveita lá, gente. Porque, assim, como tem itens com valor bem baixo, então, pode ser que se esgote rapidinho, né? Teve coisa que ele tinha visto antes, que na hora que foi pedir já não tinha mais. Então, aproveita lá, tá? E não esquece, eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link do meu espaço virtual lá e o cupom de desconto que você vai usar. Mas antes de ir lá, vou deixar também o link do Instagram. Vai lá no meu Instagram, entra por esse link aqui, assiste o tutorial e faz as suas comprinhas, tá? Porque esse cupom QUERO20 é válido só na seção onde tem a seleção de até 60% OFF. E lá nesse tutorial eu te mostro no site aonde ela fica, porque esse cupom não vale para os outros itens do site, tá? Aí você assiste o vídeo lá, é rapidinho e aproveita e faz as suas comprinhas. Chega muito, muito rápido na sua casa, tá? Você pode escolher por forma de pagamento. No caso aqui foi cartão, então, né? O pagamento cai lá mais rápido, então o faturamento é mais rápido. Se o seu pagamento for em boleto, geralmente é dois dias úteis, né? Para compensar. Enfim, e se você mesmo que você faça no cartão parcelado, tá? Caiu ali o pagamento, aí seu pedido já rapidamente é faturado e enviado para você, tá? Tá todos os links vão estar aqui embaixo, o seu cupom de desconto também vai estar especificado aqui embaixo, mas assiste o tutorial lá, tá bom? E aproveita as promoções. Se você gostou, deixa o seu like, tá? Segue lá no Instagram. Se sentir a vontade, se inscreve aqui, que vira e mexe vai ter uns vídeos bem diferentes, né? Fora que eu tenho que falar de uns perfumes ainda, bastante perfume para falar, tá bom, gente? Obrigadão para você que acompanhou até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Bonita minha garrafa, né?